Os partidos e coligações definiram seus candidatos para as eleições de 2020 em Monte Carmelo. Veja como ficou. Na coligação composta pelos partidos PSD, Avante e PL, os candidatos são Paulo Rocha para prefeito e Cleber Paulo Mundim Cortes para vice-prefeito. Os candidatos do PROS Partido Republicano da Ordem Social são Paulo Henrique para prefeito e Dr. Raimundo Moraes para vice-prefeito. Pela coligação Muda Monte Carmelo composta pelos partidos PSC, MDB, PSDB, Solidariedade, Patriota e PT, os candidatos são Dr. Gilson Brandão Vieira para prefeito e Osmilda Cunha Cardoso para vice-prefeita. Pelo PSTU Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados, os candidatos são Wender Franco para prefeito e Cláudio de Oliveira para vice-prefeito. Pelo Partido Democracia Cristã, os candidatos são Eunice Brasiliense para prefeito e Jean Carlo para vice-prefeito.